Eu ainda não entendi o propósito de Deus, porque é muito difícil entender o propósito de Deus. Eu cheguei a dizer que Deus não estava me amando mais. A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo sobre o suicídio de um pastor. Dessa vez em Minas Gerais, da Assembleia de Deus. Espera feliz o número local. Então, meus amados, vamos ouvir a viúva ao qual ela gravou hoje um depoimento para esclarecer os motivos dessa fatalidade. Vamos ouvi-la? Eu estou aqui na casa da minha mãe e eu vou fazer essa transmissão, porque eu estou sem celular. Porque eu acho que para todos aqueles que nos amam, acho que precisa entender um pouco das coisas que aconteceram. O meu marido foi um servo de Deus fiel. Por causa de estar com muita insônia, ele tinha ingerido durante três dias um medicamento para dormir, do qual eu sempre desaconselhei ele a tomar, porque eu sabia que ele mudava sobre o efeito desse remédio. Nós estávamos passando por alguns problemas. Nos últimos dias ele estava sobre o efeito desse medicamento. Eu tive até algumas discussões com ele, porque às vezes a gente não entende tudo. Mas naquele dia eu cheguei a ir até a oficina para ir a Caparó, terminar o serviço. E eu sei lá porquê. Eu nunca faço isso. Eu luto contra qualquer força para estar com ele. Mas nesse dia eu não fui com ele. E quando o meu amado filho deixou ele na oficina, ele só falou assim, você pode ir, porque eu tenho uma reunião para ir da igreja. Mas eu creio que naquele momento, ele cansado, sob o efeito do medicamento, e por certo, sem ter alimentado direito, ele só enxergou uma opção que não era a que o pastor Gilson tomaria. Não julgue as pessoas. Não maltrate as famílias com julgamento. Deus sabe do que eu estou falando. Nós não éramos um casal qualquer. Nós éramos apaixonados um pelo outro. Porque também não existiu na face dessa terra um ser humano que foi tão amado como ele foi. Porque ele foi muito amado. Foi muito amado. Foi muito cuidado. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consegui chegar em casa. Eu não consegui. Eu não sei se eu quero que tire as coisas dele para ele não ver. Ou se eu chego e cheiro as roupas dele para ver se eu me recordo. Mas eu tenho filhos, gente. Deus ajude a oração. Mas eu queria deixar bem claro que o pastor Gilson não fez aquilo. O que fez aquilo foi uma doença chamada depressão. Era um homem sob efeito de um medicamento que fazia com que ele apagasse. Apagasse como? Era algum tipo de alucinose que a amada percebia nele? É isso? Mas o cérebro dele não descansava. Então, no outro dia, é como se ele estivesse sonando. Ele falava que não queria. Ele ouvia coisa que não estava acontecendo. Eu relutei tanto para que ele não tomasse o medicamento. Mas eu não joguei ele fora. Devia ter jogado tanta coisa que a gente devia ter feito. Muito triste, né? Mas uma pergunta. Como fica a sua fé mediante aos fatos se tratando de suicídio? O que você tem a dizer? Mas eu creio, eu creio que Deus o recebeu por tudo aquilo que ele foi até aquele momento. A palavra do Senhor fala ser fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. Mas, por favor, não manche o nome desse homem de Deus que lutou muito para chegar onde ele chegou. Não deixe o seu coração maldar as coisas. Porque se o céu é lugar de surpresa, eu quero ter uma excelente surpresa. Eu sei que salvação está com Deus. Eu ainda não entendi o propósito de Deus, porque é muito difícil entender o propósito de Deus. Eu cheguei a dizer que Deus não estava me amando mais. Não julgue esse homem de Deus pelo último ato dele. Olhe as coisas que ele fez, a forma como ele trabalhou para a igreja, sempre de maneira voluntária. Ele nunca recebeu para poder trabalhar. E ele trabalhava com excelência. Eu presenciei meu marido trabalhando com excelência. Eu nunca tive motivo para duvidar daquele homem de Deus. Mas a palavra de Deus que é aquilo que mais temia me sobreveio. Eu confesso que eu estou sendo muito provada. Realmente é uma situação muito difícil. Mas deixa para nós aí como você vai continuar a sua vida. Em que você vai se apegar além de Deus. Eu confesso que eu só vou viver porque eu tenho filhos. Tenho mãe que precisa de mim. Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu marido. Sem o amor da minha vida. A pessoa que não ia na esquina sem me chamar. Porque gostava da minha presença e eu gostava da presença dele. Ele sofreu uma cirurgia. E como o médico não especificou que ele ia dar um hipoglicemia. Ele teve três convulsões no centro cirúrgico. Eles achando que era epilepsia. Ele foi processado porque atrasou um serviço. Mesmo ele estando operado e não podia fazer. Nós passamos e enfrentamos isso. Diante de tudo isso que aconteceu. Pessoas que quebraram a palavra com a gente. E fez com que às vezes a gente quebrasse a palavra com as pessoas. Mas ele era um homem tão certo com as coisas dele. Aconteceu isso porque tem que acontecer com alguém para ensinar os demais. Se Deus me escolheu para isso, eu tenho que aceitar. Mesmo achando que ele poderia ter me poupado. Me ajude. Compartilhe isso que eu estou falando. Não julgue, meu esposo. Não julgue. Levanta a voz e diz que o homem de Deus combateu a sua carreira. Guardou a sua fé. E vou falar agora aqui no microfone da rádio Nova Oceão. O meu agradecimento a todos os companheiros. Todos, todos. Não só do Ministério Rio Cumprido. Mas todos os nossos amigos aqui da cidade. Pastores que estevem ali. Presbíteros, diáconos, irmãs, jovens. Pessoas que estevem ali conosco. Para participar daquela vigília. E foi algo glorioso e algo poderoso. O meu muito obrigado, tá bom? O meu muito obrigado. E também o meu obrigado especial ao presbítero Gleison. Que esteve ali na coordenação. E foi algo maravilhoso, né? Segundo o nosso pastor Elias. O cronograma do Gleison era duas, né? Mas acho que o pastor falou ali que teremos quatro vigílias nesse ano. Estou falando aqui ao vivo, tá, pastor? Quatro vigílias nesse ano. E se tivermos mesmo essas quatro vigílias, irmãos, vai ser para a glória de Deus. É, que sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Todos de Itaperuna. É isso aí, meus irmãos. Faço uma oração pela Amélia. Pelo menos esta é uma viúva de suicida. Ao qual se prontificou. A vinha dar um esclarecimento. E as demais nada sabemos além do que foi publicado por A, B, C e D. Amém? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Faça sua inscrição no meu canal. Compartilhe o vídeo. Porque ela mesmo pediu para compartilhar conforme você viu no depoimento dela. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe você que assistiu esse vídeo.